Então, meu nome é Gabriel, eu fiz duas palestras aqui já no Python Brasil. Essa palestra não era para fazer, na verdade era um colega meu, que ele teve imprevisto, teve que sair e apresentar hoje, que a palestra era com o JusBrasil, porque o JusBrasil mudou para o Python, mas aí eu estou aqui e vou fazer essa apresentação no lugar. Hoje a gente vai falar sobre testes, que eu vou apresentar um framework de organização de testes funcionais que eu desenvolvi para Python. E vou trazer um pouco de como foi a nossa experiência com testes, que a gente trabalha no JusBrasil, a gente sofreu bastante com isso já, já aprendeu bastante, a ideia é compartilhar com vocês um pouquinho a experiência, o nosso caminho, e mostrar a ferramenta também, ver como vocês podem usá-la. Começar falando sobre testes. O conselho de testes, para quem não conhece, é você escrever um programa para testar seu programa, ou seja, verificar que seu programa está funcionando corretamente. ou seja, eu vou escrever um teste, que dado ele vai fazer um input no seu programa, e vai esperar um comportamento, certo? Vai esperar um resultado a partir desse programa. Aí, com isso, você vai fazer seu programa funcionar, porque você vai testar diversas possibilidades e... Teve algum problema? Então, você vai testar diversas funcionalidades e vai garantir que está funcionando, certo? E isso é muito importante, e muita gente desvaloriza o teste, principalmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, o cenário é um pouquinho diferente, mas ainda existem pessoas que não testam o seu código, e eu acho hoje que o papel fundamental de um desenvolvedor é escrever testes, certo? Passar rapidamente aqui. Primeira coisa que eu quero falar sobre testes é que eles são difíceis, são difíceis de escrever, são difíceis de manter, são difíceis de incorporar, certo? Se você, sua empresa, não tem uma cultura forte de testes, se vocês não estão acostumados a testar, vai ser muito difícil vocês começarem, mas é importante. Vai ser difícil porque você vai demorar muito tempo para escrever seu código, você vai demorar muito mais do que você normalmente demoraria para escrever um código. só que, em contrapartida, você vai ganhar seu código que vai ser testado, seu código vai ser reproduzível, você não vai quebrar seu código, você vai garantir que ele está funcionando. E a gente sofreu muito com isso, porque antigamente a gente tinha um portal que não era testado, e a gente precisava fazer mudanças nele, e era incrível. Sempre que fazia uma mudança, às vezes a gente não tinha noção do impacto, e acabava quebrando outras coisas que não tinham nada a ver, porque a gente não tinha testes. E a gente perde muito tempo e dinheiro com isso, porque você acaba tendo que ficar corrigindo erros na madrugada, acaba, se lança, faz deploy de uma nova versão, quebra tudo. Aí a gente desenvolveu um novo portal nosso, que já tem uma cobertura boa de testes, e hoje, a gente pode embarcar as coisas com confiança. Por isso, os testes são difíceis, são complicados, mas eles trazem confiança. Hoje a gente pode comentar uma coisa e saber que ela vai entrar e não vai destruir tudo, as coisas vão funcionar. Por isso tem até a frase que o David Kramer fala na palestra dele, que o David Kramer é um engenheiro da Discuss, agora ele está na Dropbox, mas ele faz uma palestra de testes muito bacana em Python, e ele diz que você não admite derrota, porque no começo você vai falar, pô, nunca vou conseguir testar meu código todo, tem muita coisa, e é legado, você tem que implantar a cultura com a equipe que você está trabalhando. Mas não admita derrota, porque, por todas as contas, vale a pena. Mas beleza, falar um pouco sobre Python, como os testes em Python, algumas ferramentas que a gente pode usar, algumas coisas que fazem parte do workspace de apresentação de testes com Python, e também vou falar sobre a ferramenta que eu desenvolvi, o framework de organização, certo? Basicamente, existem dois tipos de testes. Esse aqui é um teste de caixa branca, ou seja, você sabe exatamente o que você está testando. Você tem sua função e você testa isoladamente cada parte do seu código. Você vai testar a entrada e saída do seu código e vai fazer um teste unitário para seus comportamentos, ou seja, você não tem independência externa no seu teste. Você está testando apenas aquilo que você está vendo, você tem controle total do que você está fazendo. Você não vai deixar nada atrapalhar. Aqui um exemplo de uma função de média, e eu estou dando um acerto ícone, isso aqui é um teste bem simples, que quando eu passar a função média falando com 30, 40, 50, 60, ele deve retornar 45, ou seja, a média aritmética de tudo isso. Se alguém fizer uma mudança no algoritmo de média, isso vai falhar. Idealmente, também deveriam ter outros testes que vão fazer um para-cas especiais. Por exemplo, se tivesse com um número negativo, tivesse um if lá para um número negativo, deveria fazer um teste a fim de cobrir isso. E outro tipo é o teste de caixa preta. Eu peguei esse exemplo aqui da documentação do Flask. A maioria dos frameworks já tem algum suporte a teste, e normalmente eles são de caixa preta. Por que são de caixa preta? Aqui você faz um login, certo? Com admin e password. E verifica que você está logado. Faz o logout, verifica que você está deslogado, depois tenta logar com um username incorreto, ele diz que está incorreto. Tenta logar com uma senha inválida, ele diz que a senha estava inválida. Mas por que são testes de caixa preta? Por que ele é diferente do outro? Porque você não sabe o que está acontecendo. Se o seu banco de dados estiver mal configurado, não tiver um problema, se não fizer o celular do banco de dados antes, esses usuários não vão existir e o seu teste vai falhar. Ou seja, você depende de muita coisa. Você depende do Flask, você depende do contexto, você depende de várias coisas que não são uma função isolada, certo? Mas os testes de caixa preta são muito úteis, principalmente para você ter uma cobertura maior de testes, porque às vezes você tem a sua aplicação toda, como eu falei, que os testes são difíceis de você começar, e se você for fazer testes unitários para cada parte do seu código, dificilmente você vai conseguir ter uma cobertura razoável, porque é muito demorado escrever testes unitários. Já com os testes de caixa preta, você pode fazer alguns testes mais genéricos e testar todos os testes da sua aplicação. E os testes de caixa branca são muito bons para coisas como regressão, por exemplo, teve um bug, corrigi o bug naquela função específica, aí eu faço o teste para que ela não volte mais a acontecer. Esqueci de falar também, o Python já tem algumas bibliotecas nativas, acho que 2.5 já tem o modo de teste que é muito bom, não sei qual versão foi introduzida, mas já tem alguns, tem test case, tem coisas de fazer serapia, tem algumas coisas bacanas, e no Python 3 também já tem umas ferramentas novas de mock, que são muito úteis. Mas, quando a gente está trabalhando com software e com testes também, porque não foge, a gente tem que ter um domínio de tecnologia, a gente tem que ter um arcabouço de tecnologias para você conseguir desenvolver sua aplicação e seus testes conscientemente. E, a gente é desenvolvedor, a gente precisa de ferramentas, de código, ferramentas de software para fazer isso. E o Python tem diversas ferramentas boas, se você for ver outras linguagens, tem muitas linguagens, se você for fazer um teste em C, você vai olhar, pô, as bibliotecas de mock do C são muito piores que as do Python. Então, é muito importante você conhecer as ferramentas para saber o que você vai usar em cada caso específico. Aqui tem algumas ferramentas dela. O Nose, para quem não conhece, é um runner de testes, ou seja, eu criei meus testes, vou rodar. E o Nose é muito bacana, ele é muito bacana mesmo, porque ele tem um esquema de plugins, que é muito interessante. E os plugins são fáceis de ser inscritos, e existem diversos na comunidade. Por exemplo, existe um plugin que você pode desabilitar a sua rede enquanto você está fazendo o teste. Aí, ele vai garantir que você não vai se conectar em um recurso externo, o que é uma ideia ruim. E, às vezes, você precisa disso, porque às vezes você acha, meu teste está funcionando aqui, está rodando, mas você não sabe o que está acontecendo. Às vezes, está passando por um motivo doido. E tem outros plugins muito interessantes. O PDB, é o Python Debugger, precisa de por aplicações Python. Ele também tem um plugin já nativo do Nose, que você roda o Nose passando menos menos PDB. E, caso haja algum erro na sua aplicação, alguma exceção, você vai poder parar onde o erro ocorreu e debugar as variáveis. Você vai poder ver, ah, ocorreu isso aqui, vou consertar. Isso é muito bom na hora de você estar escrevendo testes, e na hora que seus testes falham por algum motivo, você quer corrigir. Aí, facilita muito na hora de depuração. Você pode avançar, enfim. Tem a ferramenta de coverage, .py, que também tem um plugin do Nose, que você pode escrever, que eles geram um resultado bem bacana em HTML, bonitinho. Você pode navegar, ver seu código, ver. Meu teste está cobrindo isso aqui. Enquanto está rodando os testes, ele vê as linhas que o código está passando e verifica que realmente tem algum teste que está passando por lá, ou seja, aquela linha está coberta. E parece ser simples, parece ser, ah, pelo menos um teste meu vai passar por cada linha. Mas não é. É incrível quando você roda isso, que você vê muitas coisas, a sua aplicação, importantes, não estão cobertas com teste. Então, é uma coisa útil. E se você puder implantar isso em uma ferramenta de integração contínua, também será muito útil. Tem as ferramentas de mock, porque em testes, a gente cria um input de dado. E, às vezes, você precisa fingir um objeto, você precisa fingir alguma coisa para você mandar. Então, as ferramentas de mock ajudam muito com isso. Que você pode, por exemplo, eu quero fingir que uma função retorne alguma coisa para mim, a fim de meu teste ficasse correto. Tem a ferramenta de, esse mock já tem os patches, e no Python 3 é muito similar o mock, não sei se pegaram e colocaram na linguagem, enfim. E tem a ferramenta de mock também, que é outra ferramenta de mock, só que ela é um pouquinho diferente, que funciona no padrão de replay, né? Que você faz uma coisa com o seu mock, depois você chama, e caso ele não seja chamado da forma que você escolheu, vai ter uma exceção. É útil também, mas é outro tipo. E outras coisas também pertencem a um workspace, de uma pessoa que vai desenvolver com testes, são ambientes de integração contínua, certo? Que você vai rodar seus testes em algum lugar, antes de implantar. Por exemplo, tem uma aplicação web, vou dar meu commit lá, ele vai pegar minha alteração, rodar os testes, e verificar se realmente os testes estão passando, está tudo certo. Vê a cobertura do teste, vê como está. Você pode criar coisas, por exemplo, se a cobertura dos meus testes for menor a 50%, não implante a versão. Você pode fazer esse tipo de coisa, é muito útil. Outra dica também é o GitHub, que às vezes você tem alguns testes locais, ou até se a aplicação for pequena, você tem muitos testes. E quem usa Git, você tem os hooks de, por exemplo, hooks de pré-commit. Você pode botar sempre que, antes de fazer um commit, execute um teste. Então você pode colocar, para executar seus testes, e verificar que às vezes você esquece de rodar, e vai para o ambiente de integração contínua, quebra, e você vai perder muito mais tempo para achar o erro. Rodando local é muito fácil, e você não esquece. E também tem outros testes, de outras formas, que são úteis, que são o smoke test. O smoke test é chamado de várias formas diferentes. Mas, eles são testes de monitoramento, que você vai rodar em produção, verificando se... Verificando se sua aplicação está funcionando em produção. Porque às vezes você embarca, mas o banco de dados caiu, alguma coisa, você vai criar aplicações para interagir com sua... Você vai criar testes para interagir com sua aplicação, e verificar que as coisas estão funcionando em produção. Certo? O Mac. Certo. Mas hoje a ideia também fala sobre o web, que são os testes web, é muito difícil de você testar o web. E existem algumas ferramentas disponíveis, mas é uma problemática, existem diversas metodologias, muita gente discutindo sobre o assunto, como deve ser a melhor maneira. E agora eu vou trazer algumas das formas que podem ser testadas, não só a melhor, e apresentar o framework que se encaixa dentro dessa categoria, certo? Isso aqui é um exemplo de testes usando Pycuracy. Pycuracy é um framework de testes behavior-driven, que é desenvolvido pelo pessoal lá da go.com, e o Guilherme que fez, ele é teste em linguagem natural, certo? E é muito bacana, a gente pensa assim, vou escrever um teste, meu usuário vai escrever o teste em linguagem natural, e é muito fácil para você testar essas coisas, para você escrever como realmente o seu teste deve funcionar a nível de comportamento. certo? Então, aqui um exemplo do teste, você tem o seu cenário lá, e você diz que quando o usuário visitar o Google.com, ele vai preencher o campo de texto, vai clicar no botão, e vai verificar que o título está funcionando, certo? Então, a gente no Rio de Janeiro, a gente começou a usar esses testes, a gente, a princípio, pareceu muito bacana, mas para a gente não funcionou bem. Não funcionou bem, porque os testes ficaram muito grandes, os testes ficaram muito repetitivos, e, por exemplo, você tem essas linguagens naturais, para você escrever isso, você tem que escrever um rejex, uma classe, e escrever algumas coisas, e é chato de fazer isso, e você acaba não fazendo, você acaba preferindo fazer um monte de instruções menores, e deixando o seu código duplicado, imenso, é muito ruim, você acaba não reusando as coisas, isso pode ter sido culpa nossa também, mas, para a gente, a experiência que ficou é que, escrevendo em Python, realmente Python, as coisas para a gente funcionaram melhor, porque você consegue ter um controle maior, você consegue escolher o que você vai fazer, você tem um controle maior sobre a sua aplicação. Tem a ferramenta também, também desenvolvida pelo pessoal lá da Globo.com, o Andrews Medina está à frente desse projeto, que é o Splinter. O Splinter é uma ferramenta que implementa um API em cima de diversos browsers, e, basicamente, você interage com o API, e você pode usar browsers como Chrome, Firefox, Internet Explorer, enfim, você pode usar vários browsers que vão entrar na sua página, efetuar ações, e esperar resultados, certo? E é muito bacana, é Python mesmo, para mim, é até mais simples de ler do que uma coisa escrita em linguagem natural, você vai, por exemplo, lá você está visitando o Google.com, preenchendo, encontrando o botão e clicando nele, certo? e depois está fazendo um acerto, e você usa isso junto com o int-teste. E, para a gente, pareceu a maneira ideal, Então, a gente, pessoal, vamos começar a fazer com Splinter, só que tem alguns problemas. Se vocês notarem, as URLs, por exemplo, daí, são guardadas, são no teste aqui, você está escrevendo URL direto, você tem elementos, btng, que você está escrevendo direto, você tem, sei lá, é muito acoplado com seus testes, e se você quiser reusar isso, se você quiser fazer testes, que sigam mais ou menos o mesmo padrão, ou tem alguma coisa, você vai ter muita dificuldade para reaproveitar seu código. A menos que você crie uma estrutura consistente para armazenar esse tipo de coisa, vai ser muito difícil de você manter organizado, certo? Então, é aí que entra o PyFunct, o framework que a gente desenvolveu lá, que a ideia deles é você escrever testes mais organizados. Eles têm alguns componentes que permitem isso, e ele também usa o Splinter, na verdade, ele tem uma camada que você pode escrever outros browsers, mas atualmente está sendo com o Splinter que a gente está usando. Bom, vou mostrar um pouquinho como ele funciona, aqui é a página do GitHub, ainda é um projeto pequenininho, já tem algumas contribuições, algumas pessoas ajudando, mas ainda está começando. Já está com o Travis CI, já está com a cobertura de testes, a gente só, a documentação que ele tem é docstring, tem o readme, mas a gente ainda não gerou o sphinx, não gerou uma coisinha, tem que fazer isso aí. Mas, então, vamos falar sobre ele. Ele tem três princípios básicos, um primeiro é de organização, que você manter a coisa organizada, você vai evitar deduplicar, o seu código não vai ser duplicado, você vai conseguir modularizar mais as coisas e armazenar as coisas de uma maneira mais correta, certo? Flexibilidade, porque você, no Pycurus, por exemplo, daquele que é em linguagem natural, se eu quisesse fazer uma coisa, por exemplo, dois browsers interagindo um com o outro, para testar meu sistema de troca de mensagem, que é uma atualização, um sistema atual normalmente precisa de uma coisa dessa. Vai ser muito difícil e não impossível você escrever isso com uma coisa que já tem um ciclo pré-definido, certo? Você vai ter que, por exemplo, você loga, faz não sei o que, faz não sei o que, você tem aquelas três premissas. Tem outras ferramentas também, tipo letters, que você tem umas, tem algumas, você tem um pouco mais de liberdade, mas ainda você não tem flexibilidade para fazer as coisas com Python puro, da maneira que você deseja. E a liberdade, porque, assim, você pode usar o que você quiser com ele, os componentes deles estão meio extensíveis, estão escritos de uma forma muito simples, se alguma coisa você não quiser usar, ou você quiser mudar ou adaptar para uma necessidade específica, é muito trivial de fazer. Certo? Mas vamos lá, para o código dele, para vocês verem como funciona realmente. Isso aqui é um teste, escrito com PyFunct, muito similar aos outros testes. Tem o FunctTestCase, que é a classe, a classe que todos os seus testes devem enredar, que ele é simplesmente uma classe que estende de unit test padrão, e você pode, você pode usar os métodos, por exemplo, o CertEqual, você pode usar os métodos utilitários, você tem Serap, você tem várias coisas, do unit test que você vai poder usar. E, aqui um teste bem simples, que vai fazer uma busca no Wikipedia, aí ele vai fazer o seguinte, vai abrir a página, o Wikipedia ainda, note que você não referencia nenhum URL, você não referencia nada, você só referencia o nome da página que você está usando. Vai escrever no botão, de Search Imports, que você não sabe o que é também, ele pode ser, de qualquer jeito, você vai escrever, Functional Testing, vai clicar nesse botão, certo? E esperar a página carregar. Quando você esperar, você vai pegar o título da página, e vai verificar que o título é o que você esperava. Ou seja, que realmente ele foi para a página de Functional Testing. Certo? Então, é muito simples você escrever os testes, mas, aqui a gente faz referência a algumas coisas, como o nome da página, como elementos, e a gente ainda não, não mostrou como que usa isso, mais para frente, eu vou mostrar como que se define esse tipo de coisa. Aqui é outra coisa, usando ações, que é o mesmo teste, só que note que, por exemplo, o pessoal do Wikipedia, provavelmente faz vários testes com busca. Vai buscar vários termos diferentes, buscar várias coisas, pode testar diferentes coisas. E, performance search, seria uma coisa interessante eles implementarem, porque isso é usado em vários lugares, ele não vai clicar no lugar, no botão, escrever no caixa de texto, apertar ok, esperar, toda vez. Até porque, se um botão mudar de alguma coisa, ou não for mais escrevendo, sei lá, fotocomplete, você só vai mudar um, você vai ter um ponto apenas de mudança, vai ser muito mais fácil. Então, o, 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 Você tem a URL dela, que é um método, ou seja, você pode passar parâmetros quando você vai abrir uma página, você pode especificar coisas, se quiser, sei lá, não que seja recomendado, mas se quiser, sei lá, passar um nome, um ID e ir no banco de dados, verificar um título para pegar o slug e fazer alguma coisa dessa, que você precisa da URL, você pode fazer, é bem simples. E a outra coisa que a página tem são os seletores. Os seletores você pode organizar, e dessa forma você não vai ter que ficar referenciando um seletor no meio do seu código, você vai ter apenas um lugar único, que vão ser as páginas, e você vai usar apenas esses alias deles, que vão guardar quais são os seletores, você pode escolher o seletor de tipo XPath, CSS, tem outros tipos também, enfim, essas são as páginas. os actions, que eu fiz referência no teste anterior, você cria um action, você dá o arroba action, você é um decorator, aí você cria o nome da action, e isso já vai estar acessível nas actions do seu test case, certo? Você vai dar self.actions.performsearch, ele já vai estar lá, e você pode interagir, abrir a página, fazer o que você quiser, e também você vai fazer a outra action que eu mostrei lá, que é verificar se o título contém o texto. A última coisa que o PyFunct tem, o último componente dele, é a configuração. A única coisa que você precisa fazer é estender de base.config e escrever a configuração que você quer, certo? E você não precisa mais usar ela em lugar nenhum, basta você criar ela, que atualmente sempre que eu usar pyfunct.config, vai estar com a última configuração certa e você vai poder usar ela de maneira bem simples. O suporte é browser, como eu falei, ele tem atualmente suporte ao splinter, que é que tem o Selenium, o PhantomJS, o Optest, tem o Internet Explorer, tem outros também. E a outra coisa que a gente está pensando em breve é fazer, acoplado com as ferramentas de teste de frameworks, por exemplo, o Flask. O Flask tem um cliente de teste, tem algumas coisas já internas dele, e normalmente testes em Flask também você tem a mesma problemática de inputs, de elementos que você quer verificar, então seria muito útil você poder organizar isso. Então a gente quer fazer também os frameworks, em breve provavelmente isso vai estar entrando aí. Ainda é um trabalho em progresso, a gente tem muita coisa que melhorar, quem quiser contribuir será muito bem-vindo. Os próximos passos da biblioteca é criar mais ações nativas e ações do browser. A gente está usando o Brasil, o Pyfunct, já em produção há algum tempo, está tendo resultados bons, tem uns probleminhas, mas a gente está corrigindo. Tem muita ação que a gente escreveu, mas seria interessante ter no Pyfunct, no Core, para outras pessoas usarem, então a gente tem que acoplar elas, fazer o teste certinho delas e botar, mas provavelmente vão entrar novas ações em breve. Configuração baseada no test case, por exemplo, se eu quiser usar o Chrome no teste e o Phantom ou Firefox em outro, atualmente não é possível. Atualmente você só tem a configuração, a menos que você mude a configuração na etapa da execução do teste, que é uma tarefa ruim, chata de fazer, você não vai conseguir fazer. Então a gente quer fazer uma forma de você poder especificar cada teste, ter um tipo de configuração diferente. Fazer um runner, que você pode fazer hooks, fazer um sistema de log bacana, talvez a gente faça com um plugin nose. Os components é outra coisa que a gente está pensando lá. Que basicamente, uma página hoje, ela tem elementos, ações, títulos e url, como falei. Só que tem muitos elementos dessas que às vezes são comuns às páginas. E hoje dá para fazer até herança entre páginas. Por exemplo, eu tenho uma página de documento, aí eu tenho uma página de notícia que herda de documento. Ele vai pegar todos os seletores, vai pegar tudo e vai herdar. Só que você não consegue fazer composição, você não consegue fazer um componente, por exemplo, um botão de seguir tópico, sei lá, dentro de uma notícia e dentro de um perfil. E normalmente eles vão compartilhar o mesmo XPF, vão ter a mesma ação de clicar, vão ter várias coisas. E a gente está querendo fazer uma coisa que você consiga desacoplar isso das classes e usar como componentes e as páginas listam os componentes. Vai sair em breve. E a documentação esfixa, como eu falei, ainda a gente tem que fazer. Palestra isso aí, perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado. Meus contatos aí, quem quiser. Valeu. Obrigado. Obrigado.